e eu tô falando que o Gal está velho desatualizado, tem gente que não assiste televisão mais aberta não nossa, a onça pintada peraí deixa eu ver aqui ó, os pais não assistem mais senão já era o Gal tá velho desatualizado Salto que mandou, tamo junto Salto, guardarei e usarei com carinho Bom, meus lindos, vocês lembram que eu ganhei uma skin para presentear o Gal. Que o Gal ficou de olho na pintura do Apocão. Só que dessa vez, presenteamos o Gal com a pintura. E vamos ver qual foi a reação do Gal assim que ele recebeu a proposta de troca. Eu mandei uns subs lá na live dele e escrevi embaixo. Olha a trade, Gal, Gal. Aí ele foi ver. Versus Move Star Riders, hein? Vai ser uma good, velho. Quem já está aí ansioso... Inclusive, vocês podem ver aqui, se eu tirar a minha facecam, ele tem uma K47661. É, Casey Harden de 661. E por incrível que pareça, hoje ele nem usou ela, tá? Ele usou só a pintura do Gal Gal. Obrigado pelos muitos subs de presente. É o Saulão, que é isso. Muito, muito, muito obrigado aí, ó. 20 subs de presente. Quem quer sub? Quem que é sub? Você assiste jornal, Gal? É de fúria. Olha aí, olha a trade, Gal, Gal. Aí ele parou. Aí ele minimizou o CS dele aqui, pá. E foi lá dar uma olhada. A onça pintada, peraí. Pintada não, Gal. Aqui, ó. Os pais não assistem mais, senão já era. Não, cara. O Gal tá velho desatualizado. Então, BT, a galera tá mais... O Saulo que mandou. Tamo junto com o Saulo. Nem tá assistindo mais pra não entrar em depressão. Aí, ó. Olha aí. Intentinho. Fala dela. Eu guardarei e usarei com carinho. O Gal, Portcris tá brincando, viu? Guardarei e usarei com carinho a pintuda. Tá lá. Temos uma skin eternizada no inventário insano e histórico de Gaulês. Olha só, um Antep. Onde que você mora, Portcris? Ó, já chegou firme a mirinha dessa cabra. Vocês verem, skin da skin, pô. Olha só, o spray. Inclusive, agora, a skin que a gente mandou pra ele, ele mudou o kit dele para combinar com a pintuda. Onde dá pra entrar? Dá pra entrar. Aí é bom. Ó, um Antep, um Antep, um Antep. Toma. Free concreto. Mas aqui tem um lugar bacana aqui, cara. Ó, essa balinha foi bonita. Essa balinha foi good. Aí tem mais algum momento que o Gal fala novamente sobre a pintuda, falando que ele gostou. Vamos esperar. Ele vai falar. Acho que é agora que ele vai falar. Vambora, velho. Um salve pro BRN Deus. Eu vou jogar agora, hein? Bora. Fabrício, o Marcos. Obrigado, Saulo, novamente aí pelos subs. E pela K, onça pintada. Pintada. Em nenhum momento ele falou o nome certo, que é a pintuda do Galgal, pô. Não é onça pintada, é a pintuda do Galgal, pô. Não, é que ele ainda não... É que demora um pouquinho pra se acostumar com a pintuda. Mas daqui a pouco ele se solta. Daqui a pouco ele se solta. Então, galera, o que eu tive de ideia? Vamos tentar ganhar uma pintuda pro chat. É isso mesmo. Mandamos uma pintuda pro Galgal e hoje a gente vai atrás de uma pintuda pro chat aqui no CSGonet. CSGonet, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito. Ganhamos uma pintuda pro Gal. Vamos tentar ganhar uma pintuda pro chat. E ela já tá aqui, ó. Pra quem não sabe, o CSGonet tem uma caixa da pintuda. Aqui, ó. Essa daqui é a caixa da pintuda. Vamos tentar ganhar nessa caixa aqui, então. Bom, 33 dólar. Nossa, o volume tá lá em cima. Senhor da glória. Tô surdo, tô surdo, tô surdo, tô surdo. Meu Deus do céu. Pronto. Não, essa daqui é a caixa Auinhaka. E aqui ela tem 0,87% de chance de vir a pintuda. Ai, não veio. Vamos, agora vai pagar, agora vai pagar. Voga a tua. Que aí? Vamos, vamos. Paga, 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 paga. Ih. O chat ficou sem. O chat ficou sem. F chat. Pô, mas eu queria ganhar uma na caixa ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Eu vou vender uma pintuda pra tentar ganhar outra pintuda. Não, não vou vender a pintuda, não. Vou vender essa faca aqui, ó. Essa estileta. Vem, pintuda, pro chat. Que o chat te quer. Vem. Veio. Pode comemorar, chat. Vocês terão a pintuda. Uhul. Lembrando aí, meus lindos. CSGol.net. Cupom Sonho. 40% de bônus no seu depósito. Caralho, o Gal pegou essa alpe hoje? Não, ele colou os adesivos. Ah, tá. Então ele colou 4 Titan Cluj na Poca 2015. Deve ter ficado linda. Essa alpe que por si só já é maravilhosa, né? Agora com esses adesivos, então... E o Gal pegou essa Peace and Ice também. Vou mostrar as duas pra vocês no CS2. Essas duas skins do Gal. Mas a pintuda tá no inventário do homem, ó. Pintuda do Gal Gal. Toma. Tô muito feliz de ter conseguido enviar esse presente pro Gal. Nossa Senhora. Float 0.0066666666666666. A AK que a gente mandou pra ele de presente. Essa onça pintada. Float 0.06 Factory New. Espero que o Gal Gal use. Na live do Gal, em diversos momentos hoje, ele jogou com ela. Eu acho que todas as partidas, né? Depois que eu mandei pra ele essa AK, ele usou em todas as partidas. Então, ele deixou de lado, simplesmente, a AK661 dele. Ele deixou de lado a 661 pra usar a pintuda do Gal Gal, velho. Olha que moral que a pintuda tem. Olha que moral que a pintuda tem, velho. E também mostrar pra vocês a nova carambite do Gal, a Peace and Ice. Vocês podem ver aqui que ela é amarela e azul. Esse é o pattern Peace and Ice. Ah, é uma Fire and Ice, Saulão? Não é. A Fire and Ice tem um overpay sinistro. Mas a Peace and Ice tem o seu valor também, que ela é amarelo com azul. O Gal que tem aí um inventário maravilhoso, né? Inventário do Gal. Eu considero o inventário mais foda do Brasil. Vamos lá, vamos entrar aqui na conta do inscrito, clã? E vamos tentar ganhar a AK do pintuda pra ele. PicPay, cupom sonho, 100 dólares, vai virar 140. E a gente vai tentar pegar a pintuda. Vamos lá, clã. A gente vai tentar pegar aqui, ó. Ó, a win AK47. 0,87% de chance. Podia pagar, né, velho? Vamos, vamos querer, vamos querer. Beita mesmo. Beita, beita, beita. Beita... Veio, porra! Uhul! Vamos! Mano, na última... Vamos! 100 dólares virou 228 dólares na conta do meu xará, sauleira. O nome dele aqui na Twitch é o King Saulo. Ela não está disponível. Eu acho que dá pra você pegar uma faca, irmão. Aqui eu tô pela resenha da K-Onça Pintuda, porque a gente mandou de presente pro Gal. Mas eu acho que dá pra pegar uma faca, né? Pra você, né? Qual faquinha que dá pra gente pegar pra ele? Ô, King Saulo, responde aí. Qual que você quer? Tem Survival Casey Hardened? Tem Gut Casey Hardened? Tem Autotrônicas? Ó, ele pediu pra gente tentar antes disso. Sabe o que ele queria? Ele queria uma aberração cromática. Uma Alpia aberração cromática. Deixa o chat escolher. Qual das duas, chat? Smoke out. O chat, a maioria falou smoke out. Então vamos nela. Pô, parabéns, viu, irmão? Depositamos aqui pra ele 100 dólares, usando o cupom SONHO. Meti o louco naquela caixinha. Por um momento eu achei que ia dar ruim, mas na terceira última, né? Na antepenúltima caixa deu bom. E aí ele quer uma Alpia também, hein, guys? Ele quer uma Alpia. Vamos tentar ganhar uma Alpia pra ele, mano. Um. Dois. Três. setenta e cinco, setenta e oito. Um. Dois. Três. Noventa e dois. E noventa e dois lá embaixo. Um. Dois. Três. Setenta, sessenta e nove. Noventa e quatro. Meu Deus do céu. Um. Dois. Três. Pegou! ICCS Gonete, meus amigos! Aí, ó. A Smokeout veio testada em campo. Vai ficar show no Invi. Vale mil e sessenta reais a luva. Ó, vou deixar aqui a Alpia pra tu. Depois tu tira, tá? Vai solicitando que daqui a pouco ela já vem. Ganhou a pintura que virou uma luva, né? A pintura virou luva. Sess Gonete com o Ponsonho. Parabéns, meu lindo. Aí, ó. Cluvemo aqui no perfil do Instagram do King Saulo. Ficou feliz o menino, hein? Saulo, tamo junto, porra! Olha só o meu bebê novo, caralho. Duzentos e trinta dólares, porra! Coupon sonhos, sess Gonete, arroba Saulo. Tá lá. Parabéns novamente, meu querido! Duzentos e trinta dólares, porra! Tchau, 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 tchau.